Mal a esta merda... Estou toda a última vez por isso... E aí? Seus filhos da puta! Estas continuam a ser uma merda! Deram-me um bom, mas continuam a ser uma merda! Mas me daram outro bom! Come on! Come on! Come on! Isso é o que eu acho que é! Isso também é ótimo! Vamos lá! Estava querendo matar alguma coisa semelha aqui... Caramba, filho!